Sendo o endosso, em branco, inserido no cheque, é correto afirmar que ao endossante é proibido endossar novamente o cheque. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 17. Parágrafo 2º. O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.